Fala se eu puder Fala É uma mágica Toda mágica começa com uma frase Eu dei uma passada ao longo da linha Acertou a minha mãe E eu dei uma raia E eu dei uma meia e eu dei uma raia E eu disse que eu posso lembrar o que você diz Where I'm going Foca! 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 Calma, calma, deixa eu focar Boa Primeira tentativa, queimou A segunda tentativa Ai, tô vindo de copo A segunda tentativa A dança e a boca Que poroca Olha A segunda tentativa, a gente bate palma Voltou Boa moleque Esse não é o ponto da bolagem Porque é um mágico, nunca revela seu segredo E eu consegui, tipo, sem luz Fazer aparecer luz, por isso eu digo Contrate-me se quiser Porque assim, se você não tem luz na sua casa É só que eu tentava gagueir e ele faz, tipo Aparece a luz, quer ver, ó Mira, 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 mira lá cima Uno Dos, dez, tá ligado Eu cagava, juro, mano Tentou, tentou, tentou Tentou, tentou, tentou O que funciona Numa noite normal Uma noite normal Os três irmãos foram dormidos de igual Mal sabiam eles O que estava por vir Depois daquela noite, o que iria surgir? O que iria surgir? League of Legends, League of Legends, Mozart, Tracks, Trash, Minha Lista da Suporte, não sei se você me der 10. Vai segurando, moleque! O Elipete, baile de pá! Não quero flash, não quero flash, não quero flash, tô com vergonha. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu compro molho, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração, ligo no outro dia no Instagram. A internet não acabou e a bateria também não, porque tá sem luz, não dá pra carregar. O meu bem e meu amor é domingo de manhã, quer dizer, quarta-feira, de noite que não tem internet nem luz. O meu bem e meu amor é domingo de manhã, quer dizer, quarta-feira, de noite que não tem internet nem luz. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, mas aquele 1% é vagabundo, não lupa ele e chora. Tchau!